...que eu cruzei há muito tempo e não tem mais volta. Não posso apagar o passado. Ele sempre estará comigo. Eu tenho que ajudá-los. Está claro que o povo de Jacob morreria por ele e vice-versa. Esse tipo de lealdade é muito raro. Meu Deus, não! Nossos ancestrais vieram para cá como homens e mulheres fugindo de Bizâncio. Eles cruzaram regiões que quase os mataram, mas sobreviveram e encontraram este vale. E como eles honraram esta dádiva divina? Arrancando as pedras da montanha e construindo um novo império. Um eco bizarro daquilo que quase os destruiu. Mas assim como a torre de Babel, Deus decidiu nos derrubar e nos tornar mais humildes. Nós aprendemos a ouvir a terra e nos tornar guardiões em vez de conquistadores. E em retorno, a terra ofereceu seus segredos. Você só precisa escutar. E aí Tchau, tchau. 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 E o vale proverá. Tchau. 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 É um rei... O pátio está livre. O que fazer com esses prisioneiros? Matem tudo. Não atire. Nós vamos... Perdeu um. Seja mais meticuloso daqui pra frente. Qual é a situação? Parece tudo... A equipe 4 está procurando nos túneis pelo Atlas. Spalhem-se e revistem a área. Matem qualquer... Estão atacando. Não, não. Vamos lá. Atire. Atire. Vamos lá. Atire. 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 Tchau, tchau. 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 O que foi isso? Lá, olhe ela ali. Abre o fogo. Tchau. 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 Que droga. Tchau. 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 eles. Calma, Sofia. Tanto sangue derramado. Estamos perdendo muita gente. Talvez seu povo tenha se sacrificado o suficiente. Isso. É tudo o que conhecemos. Eu a julguei mal, Lara. Diga-me como posso ajudar. Eu tenho que levar os outros para o esconderijo. Mas a entrada das catacumbas está fechada. Vou dar um jeito de abrir. Você vai ficar bem. Está barrada por dentro. Eu vou ficar bem, só. Nos ajude a levar os outros para um lugar seguro. Espira. Vamos levar você para um lugar seguro. Aguente um pouco. Este mural mostra o momento em que encontraram o vale. Deve ter parecido o paraíso. Está ali. Talvez se eu consiga desbloquear daqui. As catacumbas. Ficaremos seguros lá. Isso pode funcionar. Isso pode funcionar. USBáp ser um lugar seguro. Não é nada. Mamães SW slap ás. Não é nada. Nós temos a emprestagem de verificar. Não é nada. Há de nessa. Desgu JEN Otis. Seja com ele... Um berloque de servo antigo. Afastem-se da porta! Obrigada, Lara. Eles estarão seguros nas catacumbas, por enquanto. Eu sei que você procura a fonte divina, mas meu povo vai morrer pra protegê-la. Seu povo já tá morrendo. Vocês não podem protegê-los pra sempre. Nós duramos até agora. Mas, por enquanto, estou feliz de tê-la como aliada. Eles estão indo pra torre. Ainda temos gente lá. Leve os outros pra um lugar seguro. Eles precisam de você. A flora do nosso vale, das árvores mais altas aos pequenos cogumelos, era totalmente desconhecida aos nossos ancestrais quando chegaram. Demoraram tempo e sofreram tragédias antes de aprender a língua desta terra. Mas agora nós passamos esse conhecimento a cada geração. A terra oferece tudo o que precisamos. Nela está a erva curativa, que você encontra perto de fontes de água e cavernas protegidas. A madeira da floresta, rígida e resistente, pode ser coletada para produzir flechas. E os tampões de morte, os cogumelos que podem ser encontrados no interior de troncos apodrecidos, ou em locais escuros e úmidos, podem criar um veneno poderoso. O que é isso? O que é isso? Clara, eu estou aqui! Mas os helicópteros estão atirando! Uma bola a papau. Preciso que você chame a atenção da trindade, como puder! Deixe comigo, eu posso me ver. Entendi. Ele fala de alguma coisa escondida. Meu pai sumiu. Na noite passada, eu falei a ele sobre os invasores e sobre as armas que eles têm à disposição. Quando o sol nasceu, ele havia sumido. Cyril me disse que ele voltaria, mas o dia está quase no fim e ninguém o viu. Temo que ele tenha feito algo por impulso, aquele velho tolo. Nós precisamos dele, mais do que nunca.